Música Elas somam 52% dos eleitores brasileiros, mas a participação delas nas esferas do poder ainda é baixa. Apenas 10% dos cargos políticos de todo o país são ocupados por mulheres. Os desafios e as estratégias para garantir e aumentar a participação delas no cenário político foi o tema central do segundo encontro do PR Mulher no Ceará. O evento foi realizado no auditório do Hotel Marina Parque, em Fortaleza, e reuniu todas as mulheres filiadas ao partido, algumas comandatos eletivos, como deputadas e vereadoras. A presidente municipal do PR Mulher, a deputada estadual Fernanda Pessoa, ressalta que o encontro tem o objetivo de reunir mulheres cearenses que lutam em defesa da mulher. Bem, primeiro, né, é um momento de filiação, né, no Partido da República é importante, nós estamos fazendo umas visitas no interior do estado, mas fazer um encontro aqui na capital, em Fortaleza, reunir essas mulheres maravilhosas do nosso estado, para poder exatamente incentivar mais mulheres a entrar na vida pública, porque as mulheres são as que mais cobram, né, principalmente no lar. Ela cobra mais emprego, ela cobra mais saúde, ela cobra melhor qualidade de vida para os seus filhos. Então, nada mais justo, não só cobrar, mas também participar, ser uma voz ativa, nesse momento tão importante que nós estamos passando hoje, que exatamente no século XXI, onde tem que ter mais políticas públicas para as mulheres, para as nossas crianças e adolescentes, e principalmente para as pessoas que vão envelhecer com a melhor idade, que está chegando aí para muitas mulheres, que a gente tem que, nesse momento, fortalecer. Porque é no momento mais difícil que a gente tem que dar essa qualidade de vida para essas mulheres da terceira idade. Na programação do encontro, uma série de atividades como palestras sobre política, saúde e violência. E para realçar o visual, algumas mulheres participaram de uma verdadeira sessão de beleza. Algumas preferiram mesmo uma boa massagem de massoterapia. De acordo com a presidente do PR Mulher no País e no Estado, deputada federal Goretti Pereira, é preciso incentivar o maior número de mulheres a ingressarem na vida pública. É porque nós não podemos admitir que 52% da população do Brasil e do Ceará, 52% são de mulheres, e 51,4% de mulheres votantes. E não representam essas pessoas os parlamentos. Nós temos seis mulheres no Parlamento Estadual, nós temos apenas uma do Ceará no Parlamento Federal, e nós queremos, nós mesmos agora, pedir o que a gente está precisando, que é paridade. Então as mulheres têm que reconhecer em outra mulher a capacidade da sua representação. E a gente pede mesmo, mulher, tome partido. Olhe a vida das mulheres, das candidatas mulheres, e procure votar em mulher, para que a gente tenha uma igualdade melhor nos parlamentos brasileiros. Durante o encontro, mulheres de referências na luta pelos direitos femininos foram homenageadas. Entre elas, a ex-vereadora de Maracanau, Margareth Rose. Nós estamos muito bem representadas com a deputada Goretti Pereira, mas nós queremos dizer que aqui, fora do Parlamento, nós estamos fazendo uma conscientização muito grande para que as mulheres possam votar em mulheres. Para que a gente, graças a Deus, nós conquistamos hoje a nossa presidente Dilma, nós temos uma mulher ocupando o poder, mas nós queremos que as mulheres ocupem mais as vagas nas câmaras municipais, na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal. E para isso, nós temos que nos informar, nós temos que nos unir, nós temos que entender que nós fazemos a diferença em todas essas instâncias. Estiveram presentes no encontro o presidente de honra do PR, Roberto Pessoa, e o ex-governador do Ceará, Lúcio Alcântara. Esse encontro é para fortalecer a mulher, a mulher operária, a mulher política, a mulher médica, toda profissional liberal. Então, esse é um encontro, repito, que o PR faz para ver o potencial da mulher, desenvolver o potencial da mulher, e que a mulher cresça, apareça. A mulher já está hoje, muito melhor, participando de todo o conjunto da sociedade. O PR, graças a esse braço do partido, que é o PR Mulher, presidido pela deputada Gorete Pereira, ele tem procurado valorizar a mulher. Valorizar no sentido de combater os preconceitos que ainda existem, as discriminações que ainda existem, e a violência que se comete contra a mulher. E nós queremos incorporar a mulher ao nosso contingente partidário. O PR, graças a esse braço do partido, que é o PR, 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 que é o PR. O PR, graças a esse braço do partido, que é o PR, que é o PR, que é o PR, que é o PR, que é o PR.